Olha que eu vou pro forró, ando e ela dança Traz um da outra, quando a gente se encontra A parada fica louca, mistura as ondas E o resultado é zero roupa Eu amo ela porque ela amacenta É que ela gosta de rave, de bala e de gi Mas larga tudo pra seda em mim É que ela gosta de rave, de bala e de gi Mas larga tudo pra seda em mim É que ela gosta de rave, de bala e de gi Mas larga tudo pra seda em mim É que ela gosta de rave, de bala e de gi Já tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito o pai não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão É só catu, catu, catu cadão É só catu, catu, catu cadão É só catu, catu, catu cadão É só catu, catu, catu É só catu, catu cadão É só catu, catu, catu cadão Chama Catu, catu, catu cadão Chama